Veja, pra você que me pergunta, Nathan, eu preciso vender mais. Como você faz pra conseguir os seus clientes? É venda, é tudo, tudo venda. Você tem que estudar tudo sobre vendas. Marketing, como posicionar a sua empresa no mercado. Quem você quer atender? Você quer atender os clientes high-end? Ou você quer fazer trabalhos comerciais? Ou você quer atender todo mundo? Então, você tem que se posicionar. Você tem que aprender a fazer o marketing bem feito. Tem várias técnicas que vai ajudar aí você posicionar a sua marca no mercado. Então, estude marketing. Se você precisa de ajuda, faça meu curso. Curta, comente, compartilhe para outros pintores. Quem está iniciando, vê esse conteúdo também e se conectar e tirar suas dúvidas.